Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson. Townscape é um jogo que dá asas à nossa criatividade, mas talvez algumas funções estejam um pouco escondidas. E hoje nós vamos estar revelando para vocês como, por exemplo, fazer farol, jardim, como compartilhar o seu mapa com alguma outra pessoa, um colega, um amigo, e algumas outras dicas. Portanto, fique atento conosco. A primeira dica é bem simples. Você deve ter percebido que as pontes são feitas em caminhos únicos, mas com essa mecânica você pode fazer canais. Olha que legal! Os canais são feitos sempre que você deixa um de distância. Se você fechar aqui, por exemplo, deixou dois de distância, o canal foi fechado. E como você poderia usar isso? Para fazer construções como essa, você pode colocar um canal nela e deixar um layout um pouquinho diferente dessas construções. Olha aqui como foi feito, vamos destruir. E pronto! Aí você tem uma construção um pouco diferenciada. Qual é a nossa próxima dica? Quem sabe você não percebeu ou quem sabe já notou, as portas são um pouco feinhas, mas existem algumas portas mais bonitas, como esta aqui. E como eu posso fazer? Ah, é só fazer essa estrutura? Sim e não. Olha só! Deixa eu pegar a cor verdinha aqui. Se eu só colocar aqui, você viu que não aconteceu nada. O que eu preciso fazer então? A construção são feitas de três, depois mais três aqui, vamos colocar mais um. Essa aqui é desnecessária, mas também pode ser útil. Olha aqui, vou destruir para vocês verem porque é desnecessária. Pronto! Fechei aqui, olha só lá a portinha bonitinha. Agora, queremos a portinha um pouquinho mais alta, por isso que eu preciso dessa outra aqui. Se eu destruir aqui, a porta está lá bonitinha. Se eu destruir aqui, a porta volta como era antes, e se eu só construir, não vai dar certo. Então, para que essa portinha fique ativa, você precisa destruir este que depois está feito. Aí você vai ter uma porta diferenciada das outras. Beleza? Muito bem! O que mais nós temos aqui? Nós temos também como fazer os nossos jardins. Olha só! O jardim, se a sua construção não tem tantas curvas dentro dela, essa aqui tem uma, mas se não tiver tantas outras, e você utilizar a mesma cor, você vai formar um jardim perfeitamente. Mas, se eu usar uma cor diferente, eu vou estar fazendo, então, além de criar um jardim, eu vou estar colocando um muro bem ali. E você pode, mesmo com a mesma cor, você pode, mesmo com a mesma cor, colocando no meio, então, criar um muro também. E assim se criam os muros. Bom, existe algo diferente também, que são os nossos portais. Olha só que legal! Os portais, eles são feitos apenas se a construção for da mesma cor. Inclusive, pode ser feito assim também. Caso a construção seja de uma cor diferente, olha o que vai acontecer. Aqui está o resultado. E também, não irá fechar o jardim. Não irá fechar o jardim, como é o caso de você fechar o arco aqui, você fechar o jardim. E você já deve ter percebido, né, que é feito este varalzinho aqui. Este varalzinho não é feito de forma aleatória, não. Ele é feito sempre que você faz essa construção, uma ao lado da outra. E passando um de andar aqui. Contudo, se você só destrói, você viu que ela não reaparece. Eu preciso destruir um e fazer outro. E esse varal segue as cores das construções ao lado. Aqui está verde e aqui está azul. Portanto, está seguindo o verde e o azul. E esse varal, ele é feito, né, sempre que está um de distância, ou até mesmo dois de distância, o varal pode ser feito também. Três ou mais, aí já não acontece. Beleza? Mais uma dica que nós temos são as escadas. Você vai perceber que, às vezes, você precisa fazer uma escada para sair tanto do rio, né, desse mar aqui, ou então, quem sabe, se você vai elevar um pouco, fazer plataformas, né. E a escada, ela é feita sempre que você constrói, deixa um de espaço entre eles, ou então, até mesmo se você deixar dois de espaço, tá. Esse enfeite aqui, ele é aleatório, às vezes aparece, às vezes não. E se você fizer essa construção, por exemplo, aqui na ponte, até mesmo na ponte, ela vai aparecer. E você deve ter reparado, né, neste binóculo que apareceu, vou mostrar aqui, neste binóculo que apareceu aqui, neste binóculo que apareceu aqui. Quando você constrói na ponte, sempre, ou quase sempre, vai estar aparecendo para você aqui, ó. Mesmo que eu construa, se você constrói perto do limite, vai aparecer mais facilmente. Se você constrói longe do limite da ponte, não vai aparecer. Mas é só ir para o limite que vai aparecer este binóculozinho, tá. E as escadas aparecem, mesmo que sejam em caminho único. A diferença é que em caminho único, ela vai aparecer dos dois lados, né. Muito bem. Mais uma dica interessante, e quem sabe muitos aí não sabiam, é a função de estar fazendo um farol. Olha só que legal. Este farolzinho aqui. Como eu faço ele? É simples, é apenas construir, mudar a cor, né, nas duas construções, depois na outra fazer, então vai se aparecer o farol. E não precisa, tá. Aqui só deu a consequência de ser a mesma cor. Mas eu posso colocar, por exemplo, verde aqui, não tem nada a ver. só o fato de ter um de diferença. E aí você vai ter, então, o farol. Beleza? Agora vamos lá. Algumas pessoas não sabem como salvar o jogo. Você salva o jogo bem aqui, clicando em salvar, tá. Você vai guardar aqui, e depois, para você abrir, ele vai aparecer para você aqui, essas fotos. Por exemplo, vamos abrir aqui, o nosso mapa do time-lapse. E vamos aproveitar e fazer uma correção nele aqui, né. Nós temos aqui um farol, que não é farol, né. Então, vamos destruir isso aqui, e vamos construir um verdadeiro farol aqui. Pronto, nós temos um farol. Muito bem. Outra mecânica que vocês não sabem, como agora compartilhar este mapa com alguém? Você, ao guardar na área de transferência, você simplesmente guardou um código gigantesco no seu Ctrl-C. Então, é só você depois dar Ctrl-V, que vai dar um código gigantesco, tá. E essa pessoa, ao copiar esse código, vai clicar aqui em carregar na área de transferência, e pronto, está feito. Você possui este mapa. Inclusive, eu vou deixar esse mapa para vocês, na descrição do vídeo, caso você queira dar uma explorada nele. Tá bem? Outro detalhe, você pode ver aqui, por exemplo, grelha, está escrito em português de Portugal, quem sabe algum de vocês esteja. Então, aqui embaixo, se você rolar com o seu mouse, você vai ver português PT, e voltando, português BR. E essas marquinhas, para que servem? Elas servem para mostrar o tamanho da sua captura de tela, tá. Onde ela vai se formar a captura de tela. E ela vai parar, então, no seu diretório marcado aqui. Mas, você não precisa usar essa captura de tela, que fica tão quebradinha. É só você, por exemplo, desafixar a sua interface, fechar aqui, pronto, sumiu tudo, e usar o bom e o velho print screen. Beleza? Muito bem. E a última funcionalidade que nós temos aqui no nosso jogo, nossa interface, é a questão aqui das sombras, tá. São bem interessantes, inclusive, você pode deixar de noite e as luzes vão aparecer para você, tá. Infelizmente, por enquanto, o farol ainda não ilumina, mas o desenvolvedor está trabalhando nisto. E existe também a funcionalidade de você deixar com neve, né. Na realidade, isso aqui parece mais um apocalipse, né. Você já viu aquele filme um dia depois de amanhã, né, mas parece aquilo, acabou o mundo em neve. Ou, você pode mesmo deixar como se fosse um desenho bem cartunesco aí, sem a vida da luz, tá. Assim, você pode, então, controlar aonde você quer que esteja a sua sombra ou até mesmo se seja de noite. Beleza? É isso, então. Espero que tenham gostado e se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para que nós possamos trabalhar com mais vídeos como este para você. Beleza? Valeu? É nóis. Fui!